Fala meus amigos botafoguenses, um excelente dia para todos nós cara, como eu acordei leve hoje, o Aurora né, veio para trazer a paz, para reequilibrar os chakras dos botafoguenses né, o Botafogo é claro com muito mérito na partida de ontem, venceu por goleada, mas o Aurora recuperou aí muito, ajudou muito a tirar o Botafogo dessa lama entre aspas, no sentido psicológico que estávamos aí desde 2023 cara, finalmente o ano virou para o Botafogo, um feliz 2024 para todos nós e que as coisas comecem a acontecer tá bom, vocês devem estar se perguntando aí, nossa cadê o Gustavo e tal, ele teve um contratempo pessoal tá bom, ele não pôde fazer a live de agora né, tradicional live dele de meio dia, então eu estou aqui substituindo ele num formato um pouco diferente aqui, vídeo barra live, está entrando em formato de estreia, um vídeo um pouco mais longo, onde vamos falar muito sobre a partida de ontem, tá bom, mas relaxa tá tudo bem, amanhã o Gustavo já vai estar de volta e hoje a noite ainda tem o Rafael trazendo live sobre tudo o que acontece no Glorioso, então você não perde nada aqui tá, então já se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe com seus amigos esse vídeo, que o Fogão no Meu Coração sempre busca entregar o melhor conteúdo para vocês, tá bom, voltando a falar de Botafogo, Aurora, enfim, o Aurora realmente foi um anjo nas nossas vidas cara, recuperou a boa forma do Tiquinho Soares, recuperou o ânimo da torcida, fez a gente conhecer aí o nosso Fábio Matias né, o nosso técnico ali né, que comandou o Botafogo nesses dois jogos e cara, foi muito bem, então o Aurora realmente recuperou o nosso ânimo e é claro, muito mérito do Botafogo e de todos os seus jogadores que jogaram muito bem, no vídeo de hoje eu vou falar muito sobre essa partida e vou falar ainda sobre o novo técnico do Botafogo que já está definido, estamos aguardando ansiosamente o anúncio dessa nova contratação, tá bom, então galera, já deixou seu like, já ativou o sininho, já se inscreveu se não for inscrito, cara, está dando mole se não for inscrito ainda, tá bom, então vamos falar sobre a partidaça do Botafogo, tá bom, vai deixando seu comentário aí e vem comigo. Eu acho que o primeiro ponto a ser exaltado é esse cara aqui tá, o nosso auxiliar né, é o técnico interino ali né, a função que o Lúcio Flávio fazia anteriormente e agora temos o Fábio Matias que é um cara que se mostrou muito mais capacitado, tem um currículo muito melhor e realmente mostrou aí uma boa visão tática do jogo, tá, tanto que venceu com facilidade os dois últimos jogos, ah os adversários eram mais fracos? Eram mais fracos, pegamos o Aldax que é o Lanterna e pegamos também né, o Aurora que é um time bem abaixo aí do que estamos acostumados a enfrentar, porém cara, o Fábio Matias lidou muito bem com essa partida, fez substituições precisas, se comportou muito bem a melhoria de campo, então realmente acho que ganhamos aí né, ou pelo menos foi mostrado aí a qualidade dele para a torcida. E vamos ver o que ele falou sobre o jogo, vou até grifar aqui enquanto estou lendo tá, essa função que eu exerço facilita muito a observação, estou em torno de 40 dias observando e em contato com os atletas, é uma função que o clube entende importante, hoje estive como treinador número 1, acrescenta muito em nós, vim da base e muitas pessoas me conhecem da base, esse plus hoje é estar no profissional e o Botafogo me dá essa oportunidade, tenho que aproveitar da melhor forma, viver e respirar isso, o principal que temos que valorizar são os atletas, só estou aqui hoje pelos atletas, eles que estão lá no campo, então valorizando muito aí os jogadores do Botafogo, se mostrando muito aí bom e competente no seu trabalho, parabéns ao Fábio Matias, que também foi um personagem importante dessa vitória do Botafogo, que conseguiu virar o ano né, bem-vindos a 2024, o Botafogo finalmente aí tirou um peso muito grande que estava vindo desde o ano passado. Ainda falando sobre o jogo cara, outro fator muito importante foi a torcida, a torcida do Botafogo deu um show na arquimancada tá, com o Pitbull enraivado tá, a torcida do Botafogo fez mosaico antes do jogo contra o Aurora, vamos ver aqui algumas fotos tá bom, cara que mosaico genial, na minha opinião o mais bonito da história do Newton Santos, vai haver com certeza controvérsias, vai deixando aí nos comentários qual mosaico você acha que foi o mais bonito da história do Newton Santos, porém esses mosaicos assim cara, a torcida do Borussia tem muito né, tá muito acostumada a fazer esse tipo de mosaico, então esse mosaico me cativa cara, esse de um personagem ali sendo desenhado na torcida né, e nada melhor que um Pitbull que um cachorrão enfim, na torcida do Botafogo tá, eles fizeram aí um excelente trabalho com fogo saindo ali do lado, o olho amarelo ali chamando bem a atenção, passando essa imagem de raiva, de garra né, de determinação, chamando a responsabilidade né, empurrando a equipe, então assim, muito maneiro, representa muito bem essa virada de chave que o Botafogo tem que dar, e com certeza deu na noite de ontem tá, é cara, tem várias fotos aqui sobre o mosaico, eu não vou passar o vídeo da Comembol, porque, porque tem problemas de direitos de imagem, mas tem um vídeo aqui do nosso canal, fogando meu coração no Twitter, inclusive, se você não tá seguindo a gente ainda, tá dando mole ó, o vídeo que gravamos lá, diretamente, inclusive fizemos uma live cara, com esse mosaico assim, de frente pro mosaico, então se você não é inscrito, já se inscreva cara, já se inscreveu no canal, que você se não tá sendo inscrito, tá perdendo muito conteúdo, incrível que postamos aqui tá, então essa gravação aqui do nosso canal, sobre o mosaico, muito, muito, muito maneiro cara, sensacional, esse mosaico do Botafogo tá, cara, bizarro, bizarro, ficou muito incrível, os jogadores entrando em campo, o mosaico ali de fundo, as faixas desorganizadas, então assim, filmagem aqui exclusiva do fogão no meu coração, então, então é isso, se você não se inscreveu, tá perdendo tempo, e já vai deixando seu like, né, se quiser colaborar com o nosso canal, muito bem-vindo também, seja membro cara, do nosso canal, a partir de 2,99, você ajuda, com os gastos aqui, com o custo do nosso trabalho, e ainda, ainda, contribui pra gente crescer cada vez mais, tá, então tá aí, as fotos incríveis do mosaico, a filmagem, cara, muito maneiro, vai deixando aí nos comentários, o que você achou desse mosaico, continuando, falando, antes de falar do treinador, enfim, vamos falar aqui, do Júnior Santos, tá, Júnior Santos, foi muito bem na partida de ontem, fez 4 gols, se tornou aí, um dos maiores artilheiros do Botafogo, na Libertadores, tá, quem sabe, ele vai substituir aí, nomes como Pimpão, e vários outros aí, que fizeram esses gols, cara, já na pré-Libertadores, ele fez 5, né, então, ele fez, já fez 5, né, fez 1 lá fora de casa, e fez 4 aqui, então, vamos ver, ele botou aqui, estou vivendo um sonho de jogar no Botafogo, é uma equipe muito grande, comecei a jogar profissionalmente aos 23 anos, jogava no campo de terra até os 22, sou grato a Deus, e fico muito feliz em alcançar essa marca, juntamente com esses craques, que vestiram e honraram a camisa do Botafogo, agora é manter os pés no chão, continuar trabalhando, é uma noite especial, vai ficar marcada, na minha vida, disse aí o Júnior Santos, que agora é um dos maiores artilheiros do Botafogo, na Libertadores, fazendo 5 gols só ontem, foram 4 gols, tá bom? Outro cara que encerrou um jejum aí, cara, grande, o maior jejum dele no Botafogo, e também recuperou a confiança, pelo menos assim a gente espera, e foi muito o que deu a entender, foi o Tiquinho, cara, o Tiquinho encerrou aí o maior jejum, ele botou, ele falou, né, nunca prometi gols, mas sempre raça e entrega, tá bom? Então, o Tiquinho, tá aí, tá bom? É um jogo que ele falou aqui, estou feliz pelo resultado, primeiramente, fizemos um grande jogo, todo mundo unido pelo objetivo do Botafogo, é uma grande noite, não só minha, mas como de todos os companheiros, que fizeram um grande jogo, tá? E ele falou também sobre as cobranças, cara, Tiquinho foi muito cobrado aí, né, ele falou também sobre as cobranças, ele falou assim, isso é normal, isso é normal, quando você não faz gols, sempre existe essa cobrança, desde que cheguei, nunca prometi gols, não fugindo da responsabilidade que tenho de fazer gols, mas sempre prometi raça, entrega, e isso nunca vai faltar, se eu estiver bem posicionado, os gols vão aparecer, e eu vou sempre ajudar meus companheiros, tá bom? Então disse aí o Tiquinho Soares sobre o jogo, cara, e enquanto isso, eu vou lembrando vocês aqui, de deixar seu like, ativar o sininho, se inscrever, e se quiser contribuir com o canal, vire membro do canal, cara, vire membro, aqui embaixo tem o Seja Membro, você já consegue ajudar a gente, e vai concorrer a muitas coisas maneiras, tá bom? Aqui no canal, fogando o meu coração. Enquanto eu vou tomando uma aguinha aqui, já vou pulando para a próxima notícia, vamos lá. Pronto, hidratei aqui a garganta, vambora. O comentarista aí citou, a saída do Thiago Nunes, e a recuperação da confiança do Botafogo, tá? Ele botou aqui, que bem o Aurora fez ao Botafogo, então, é o comentarista Luiz Teixeira aí, ele falou, cara, uma coisa muito importante, que bem o Aurora fez ao Botafogo, em todos os sentidos, o desempenho ruim no primeiro jogo, fez o Thiago Nunes sair, né? No segundo jogo, o Botafogo fez 6x0, recupera a confiança do torcedor, que lotou o estádio, fez um mosaico muito bonito, recupera a Tiquinho Soares, ex-Júnior Santos, tá? Na minha opinião, o Júnior Santos já estava bem, mas assim, ganhou ainda mais confiança, leva para o mata-mata com a confiança, lá em cima, e vai ajudar no jogo do Carioca, contra o Fluminense, era o que precisava o Botafogo, tá bom? Então, tá aí, mais comentários aí, sobre a boa partida do Botafogo. Agora, vamos falar um pouquinho, sobre as próximas partidas, do Glorioso, tá? Primeiro, contra o Fluminense, tá? Que é a próxima agora, já no fim de semana, tá? Que time escalar? Fica aí, né? Um debate muito grande, sobre o Botafogo usar o titular, ou usar um time misto, visto que as chances de se classificar no Carioca, são pequenas, tá? Porque dependeria do tropeço do Vasco, e o Vasco vai enfrentar a portuguesa, tá? Então, o Vasco é pleno favorito. Então, o Botafogo, além de ter que ganhar o clássico, teria que o Vasco tropeçar também. Aí fica levantando, será que vale a pena guardarmos, né? Pra já, agora, semana que vem, o jogo contra o Bragantino, que é o próximo confronto que vamos falar, guardarmos o elenco, preservarmos os jogadores, ou será que vale a pena arriscarmos e vamos pro Carioca com tudo também? Então, durante a troca de passe no Sport TV, os comentaristas opinaram aí bastante sobre esse tema. Inclusive, vai deixando nos comentários aqui o que você acha, e se você não deixou o like ainda, meu Deus do céu, hein? Tá dando muito mole, senta-lhe o dedo nesse like, tá? Eu tentaria ter o melhor time possível, falou aqui o Mansur, tá? Mas não sacrificaria ninguém, que eventualmente tivesse um alto nível de desgaste para o jogo contra o Bragantino. Vai moldar muito mais a temporada do Botafogo, o resultado do jogo do Bragantino, contra o Bragantino, do que a semifinal do Carioca. Por mais que o chato que seja para o torcedor ficar fora do segundo ano seguido, lá das fases do Carioca, indo para a Taça Rio, no caso, o Bragantino voltaria a jogar a Taça Rio, que é o torneio do quinto ou oitavo ali do Carioca. Ano passado o Botafogo não foi e usou esse tempo e fez uma largada boa para o brasileiro. Então ele está botando aqui o Mansur, que realmente o Bragantino é um jogo prioritário, obviamente, né? Não que seja melhor ficar fora, mas o dano, opa, tampa aqui, mas o dano maior é não ir para a fase de grupos da Libertadores. Concordo plenamente, tá? O Alex também colocou aqui, eu colocaria o time titular, o que tem de melhor, porque o Botafogo precisa confirmar cada vez mais o que fez hoje, né? Tem coisas que só os grandes jogos te trazem. Hoje o Botafogo precisa enfrentar isso e não teve tanto desgaste. O jogo é só domingo. Ganhou hoje, estão animados, é aquele cansaço gostoso. Seria interessante mostrar o interesse de se classificar, tendo o controle de todos os riscos, tá? Então deixe aí nos comentários, cara, o que vocês acham, se vocês iriam com o time titular, se vocês iriam com o time mistão. Eu, particularmente, pouparia os titulares, cara. Eu pouparia pelo menos as principais peças e focaria no Bragantino, que para mim, esse sim é o jogo do ano, tá? O Aurora, apesar de tudo, sabíamos que era um adversário muito abaixo, sabíamos que a chance do Botafogo ganhar era de 99%. Já o Bragantino, cara, e o Águilas Dourada são dois times mais difíceis. Infelizmente, dos dois, o Bragantino acabou passando nos pênaltis, o que é o mais difícil dos dois, apesar do Águilas ter jogado bem, né? Lá na casa do Bragantino. Mas, apesar do Bragantino não ser aquele Bragantino do ano passado, pelo menos não demonstrou isso ainda, é um time brasileiro, é um time forte, é um time que tem um grande patrocinador por trás. Então, assim, cara, é complicado, tem jogadores perigosos, a gente joga o segundo jogo na casa dos caras, então esse jogo, para mim, é o jogo do ano, tá? Então, vamos torcer aí para o Botafogo se sair bem, tá? E já estamos de olho aí no Bragantino, tá bom? O Botafogo fez o que devia fazer na Libertadores, gol de 6 a 0 do Aurora, e agora o foco é totalmente no Bragantino, tá bom? Estamos guardando aí o novo técnico, tá bom? Para confirmarmos, acho que não tem muito o que ele fazer, ele só vai mesmo que confirmar aí o trabalho que o Fábio Matias vem fazendo, e vai manter o que tem de melhor aí contra o Bragantino, espero que pelo menos ele consiga dar um brilho aí no vestiário, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o Tietchê, cara, Tietchê também, falamos do Júnior Santos, falamos do Tiquinho, o Tietchê era outro que acabou sendo questionado aí nos últimos dias, e ele exaltou aí o apoio da torcida contra o Aurora, ele botou assim, temos que seguir, se tivermos essa conexão, nos tornamos um time muito difícil de ser batido. Então tá aí o Tietchê falando, entendemos a chateação, não posso dizer que concordo ou discordo, temos duas formas de enxergar, o copo meio cheio ou meio vazio, as coisas que não deram certo, temos que seguir em frente, entender que tem coisas que precisam ser melhoradas, entendemos muita chateação deles, eles entendem muita nossa chateação, da chateação da torcida, né? Parte da frustração também é nossa, vivemos disso, também queríamos ter sido campeões ano passado, mas já passou, não estou aqui para ficar remoendo, nem dizer que não ligamos para isso, temos que seguir, é a vida, temos uma oportunidade, uma oportunidade toda quarta e todo domingo de seguir em frente, saímos contentes quando vencemos, quando não vencemos saímos tristes, assim como os torcedores, vivemos em prol disso, nosso ânimo está pautado muito em vitórias e derrotas, estamos acostumados, jogador vive assim mesmo, estamos muito mais acostumados a não conquistar título do que a conquistar, são 20 times e só um vai vencer, eu falo pouco, mas quando falo gosto de dar a minha opinião sincera e verdadeira, tá? O volante valorizou aí os cerca de 21 mil torcedores que foram no Santos, entendemos a chateação do torcedor, mas temos que seguir, hoje eles deram uma demonstração muito forte de que, de que se a gente tiver essa conexão, a gente se torna uma equipe muito forte aqui dentro, difícil de ser batida, esperamos que possa prosseguir assim, eles estarão do nosso lado conforme o resultado, a gente entende, é normal, em todos os clubes é assim, então o Tietchê tirou aí bastante, falou que não sente tanta pressão assim, aparentemente que está acostumado, que entende como funciona o futebol, e agradeceu aí o apoio da torcida, tá? Então é isso, está aí a declaração do Tietchê, deixe aí nos comentários o que você acha do Tietchê, tá bom? Aqui falamos já sobre o Fábio Batias, falamos já sobre todo mundo, vamos falar um pouquinho sobre o nosso possível novo técnico. Então é isso, não é novidade para ninguém que o Botafogo busca aí um novo treinador, muitos nomes surgiram, até Mourinho surgiu aí como especulado, enfim, vários nomes surgiram, Sampaoli, Voivoda, Carlos Carvajal, muitos nomes surgiram, mas parece que realmente o mais próximo do Botafogo é sim o Pedro Martins, Martins, tá? Técnico português, que já vou mostrar tudo sobre ele aqui para vocês. O John Textor já fechou com o treinador, e está guardando a sete chaves esse nome. Vamos falar um pouquinho sobre o que o Mazulco disse sobre esse técnico, e vamos falar sobre o Pedro Martins, que é o mais provável, tá bom? A não ser que o Textor queira fazer uma surpresa para a gente, tá? Deixe seu like, ative o sininho, deixe seu comentário, vem comigo. Para quem não me conhece, cara, para quem está novo aqui, o meu nome é Gabriel, estou aqui sempre, todos os dias, atualizando vocês de Botafogo às sete da manhã, e hoje estou cobrindo aqui o meu amigo Gustavo, que teve aí um compromisso, tá bom? Vamos lá, vem comigo. O Mazulco falou, sobre a procura do novo técnico, ele botou aqui, buscamos figura de liderança, que venha entendendo o Botafogo, tá? Ele falou assim, é claro que queremos treinador com conteúdo, mas buscamos uma figura de liderança que vem entendendo o Botafogo. É um momento importante e peculiar do clube, precisamos caminhar bem em 2024, precisamos entender bem esse momento, não podemos ter um treinador para testar algo, ou descobrir algo, tem que ser muito bem combinado, ele chegar e entender muito bem como o Botafogo é. É uma procura que inicia a partir do momento que a gente tem a troca, eu sempre reforço que a gente tem o Fábio Matias no comando, que é um profissional de nossa confiança, é o assistente da casa. Acho que o foco maior é o jogo, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Claro que nós estamos analisando, buscando, todos em conjunto, eu, o Alessandro, o John Tex, toda a equipe do futebol. É uma decisão importante de ser tomada, é uma decisão fundamental, porque é para o restante da temporada. É o que a gente espera, as buscas continuam, todo o cuidado, e está sendo tomado. Temos essa troca de informações, para a gente tomar a melhor decisão possível, e tão logo ela aconteça. A gente vai informar ao torcedor, para contar com ele, não só para o primeiro semestre, mas também para toda a temporada. Então, está aí as palavras do Mazuco, e está aqui a ficha aí, do nosso possível, repito, possível, novo treinador, dentro dos especulados, parece que o Pedro Martins é o que está mais próximo, a não ser que o John Tex pregue uma surpresa para a gente. Treinador do Algarafa, ele conquistou aqui, três títulos do Campeonato Grego, conquistou também um vencedor, um na Taça da Grécia, conquistou ali, a Copa da Grécia, e a Taça da Grécia, ele passou pelo Algarafa, passou pelo Olympiacos, inclusive ele pediu o Tiquinho aí, no Olympiacos, então ele tem uma relação, boa com o Tiquinho, se eu não me engano, ele jogou com o Tiquinho no Rio Ave, ou no Vitória, não lembro, em outro clube de Portugal, ele também jogou com o Tiquinho, e no Olympiacos ele pediu o jogador, então seria um treinador muito bom também, para manter o Tiquinho, bem no Botafogo, então ele está no Algarafa, treinou o Olympiacos, treinou o Vitória, treinou o Rio Ave, o Marítimo, então o Belenense, foi o treinador adjunto do Porto, e do Vitória FC, então é um treinador, com muita passagem em Portugal, fez a carreira toda em Portugal, e mais recentemente foi para o Olympiacos, onde ele ligou seus principais títulos, foi muito bem, e foi para o Algarafa, então assim, além disso ele começou a carreira ali, num grande clube, que é um porto, chegou no Olympiacos, também é um grande clube, está no Algarafa, que é um clube forte, dos Emirados Árabes, e passou em clubes tradicionais, de Portugal, de currículo ele não é o melhor, não é o melhor do que o Botafogo Sondor, mas assim, de trabalho recente, de conhecer o Tiquinho, de títulos recentes com o Olympiacos, ele é um treinador, que é o que tem feito aí, o melhor trabalho na minha opinião, tá bom? Além, é claro, de ter tido uma experiência boa no Olympiacos, no Algarafa, e ter começado no Porto, ou seja, apesar de não ter tido, não ter corrido toda a Europa, não ter treinado grandes europeus, ele tem outros times tradicionais, conhece alguns jogadores do Botafogo, e assim, conquistou títulos, tá? Então, é importante, tá bom? Ele tem uma média aqui, no Olympiacos tem uma média de mais de 2,13 pontos por partida, ele sempre mantém 1,5 ali, é uma média ok, uma média boa, no Qatar aqui, dos últimos 13 jogos, ele ganhou 8, empatou 3 e perdeu somente 2, tá? O que fez 27 pontos aí, média ali de 2,08 pontos por partida, então é um treinador com potencial, não é o melhor da lista, na minha opinião, mas é um dos mais novos também, é um treinador que fez a base no Porto, treinou o Olympiacos, foi bem no Algarafa, tem uma média de pontos por partida boa, conquistou bons títulos na Grécia, conhece Tiquinho Soares, com certeza conhece também outros jogadores, então assim, é um treinador que, na minha opinião, mais linha dura, gosta de treinamento, gosta de foco dos jogadores, então é um treinador, na minha opinião, que pode fazer, substituir com mais 3, e talvez até melhor, o Luiz Castro, tá? Mas aí, esse é um dos próximos capítulos, eu acho que nem te falar sobre isso, pra não azarar, até bate aqui, três vezes na mesa de madeira, pra não agorar o nosso novo técnico, tá bom? Bom, galera, bom, eu acho que tá aí, o provável técnico do Botafogo é esse, a não ser que o Textor pregue uma peça na gente, tá bom? Volta pra mim. Galera, já deixou seu like? Já se inscreveu? Ainda dá tempo, tá? Ainda dá tempo de deixar seu like e se inscrever, até vou botar de novo aqui. Bom, resumimos muito bem o jogo de ontem, agora é só esperar o novo treinador do Botafogo chegar, pra lavarmos a alma aí, e pra dar um ambiente bom pra esse treinador tocar o seu trabalho, tá? Lembrando que temos agora Fluminense domingo, temos já semana que vem, Bragantino pra pré-libertadores, jogos difíceis, o ano começou, o Aurora deu a lavada de alma que precisávamos, e agora é torcer pra conseguirmos bons resultados, tá bom? que seja o Pedro Martins ou qualquer outro que o Textor queira aí trazer de surpresa pra gente, que consiga fazer um bom trabalho, tá? Que o Botafogo consiga manter esse ritmo, e que a gente consiga aí conquistar nossos objetivos. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por participar aqui do canal, cara, se inscreva, deixa o seu like, se torne membro do canal, vai ter muitas novidades, prêmios, muitas coisas acontecendo aí, nos próximos, próximas semanas na verdade, tá? Nem próximos meses, próximas semanas, então, vem com a gente que a gente tem que trazer a melhor cobertura possível pra vocês. Bom, o vídeo barra live aqui, porque foi muito longo o vídeo, veio em estreia, enfim, tá acabando, tá bom? Meu nome é Gabriel, pra quem não me conhece, tô substituindo o Gustavo hoje, e voltamos aí mais tarde com o Rafael atualizando vocês de tudo, e provavelmente sobre o novo treinador que deve ser confirmado aí ao longo do dia, tá? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a vocês que deixaram aí tudo nos comentários, muito obrigado a vocês que deixaram um like, você que virou membro, você que enviou um superchat, qualquer coisa assim, nesse sentido, muito obrigado, tá bom? Voltamos mais tarde com o Rafael, tamo junto, um grande abraço, ficamos por aqui, valeu!